Cada vez mais tecnologias têm sido usadas para criar novos serviços em saúde, seja em soluções de prevenção, identificação do risco para doenças ou em atendimentos e exames, só para citarmos algumas. No programa Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre a velocidade com que surgem novidades para a saúde e bem-estar e quais são essas inovações. Startups que se dedicam ao bem-estar físico e mental, exames, saúde no trabalho, gestão, planos de saúde e muitas outras. Santa Catarina é um dos principais estados no mapa das startups voltadas à área da saúde. Um pouco dessa realidade em nosso estado é o que vamos conhecer hoje no programa Santa Inovação. E para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui de maneira remota a Liana Kiara Dia, ela que é fundadora e sienou do Guia da Alma, uma startup criada em 2016. Liana, seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje no programa, Felipe e toda a equipe. Falar sobre saúde mental é um tema super importante, então obrigada por abrir esse espaço e espero que gostem da nossa conversa de hoje. Com certeza, né? E para a gente já começar o programa de hoje, como é que foi a ideia, né? Que vocês tiveram de criar uma startup totalmente voltada ao atendimento para questões de bem-estar e também questões emocionais, principalmente no trabalho, Liana? Bom, lá em 2016, quando a gente iniciou o nosso trabalho, eu e meus sócios, a gente estava em busca de um estilo de vida mais saudável e naquela época, quando a gente buscava esse tipo de informação sobre terapias, terapeutas qualificados, era muito difícil encontrar esse tipo de informação, de avaliações nos sites. Hoje, para a gente, é uma grande realidade falar sobre terapia online, mas naquela época ainda era algo muito inicial. E aí, nós identificamos essa dor para outras pessoas que também buscavam atendimentos com profissionais diferentes, com outras técnicas e começamos a iniciar essa ideia de plataforma que facilita o acesso para as pessoas. A questão de buscar ajuda nas questões mentais, por muito tempo, né, Liana, foi considerado um tabu também, né? Principalmente, né, pela busca do paciente, em buscar não só a cura, como também, né, compartilhar desses sentimentos e no ambiente de trabalho se sentir um pouco receoso em buscar por esses profissionais. A busca online nessas ferramentas de tecnologia facilitaram para encurtar, para que a pessoa pudesse buscar esse primeiro atendimento? Com certeza. Na verdade, falar sobre saúde mental, terapia, sempre foi muito importante, mas com a pandemia, esse tema, ele se expandiu mais, principalmente pelas próprias necessidades que as pessoas apresentaram e também pela observação que as empresas tiveram sobre o impacto que a saúde mental traz nas organizações. Então, quando a gente fala ali sobre questão de perda de produtividade, de afastamentos, são coisas que às vezes as pessoas não relacionavam com o bem estar mental e hoje a gente vê que tudo isso está interligado. Então, principalmente na parte da pandemia, se expandiu e as pessoas buscaram por mais ajuda de terapias no formato online e a tecnologia vem com uma grande aliada nisso, tanto para as pessoas terem mais facilidade de acesso nos atendimentos, mas também para as empresas oferecerem isso como um benefício e começarem a medir como que está a saúde dos seus funcionários. E aí, hoje, a gente consegue ver, mesmo que no pós-pandemia, a gente conseguiu seguir com esse hábito de continuar se falando sobre saúde mental, hoje a gente está conversando sobre esse tema aqui no programa, é um grande exemplo disso, e também o acesso facilitado por meio da tecnologia para as pessoas ajudou muito, porque uma vez a gente tinha talvez a ideia de que a gente fosse buscar uma ajuda de um terapeuta, de um profissional, só se a gente tivesse algo muito grave. E a gente percebeu que em todos os momentos da nossa vida, a gente pode ter um apoio emocional para lidar com uma questão desafiadora, uma questão inesperada ou até mesmo para desenvolver alguma potencialidade na nossa vida. Então, tanto pessoas quanto empresas começaram a enxergar o investimento em saúde mental como uma grande vantagem para todos os lados. No caso da startup, desse aplicativo ou desse portal, o primeiro passo são as empresas, os CNPJs buscarem essa parceria para que, posteriormente, os colaboradores tenham acesso a essa ferramenta. Esse é o caminho? Isso mesmo. Hoje a gente atua como um benefício corporativo, então a gente traz tanto a solução de terapia online, de conteúdo, de tecnologia, ali com dados para as empresas, para trazer tanto uma visão estratégica para a empresa sobre a saúde mental dos seus colaboradores e também para a equipe ter esse benefício e estar cuidando do seu bem-estar. E os terapeutas, eles são cadastrados nessa plataforma também? Então, são três frentes assim, Leandro. O terapeuta se cadastra na plataforma, a empresa faz o contrato com o aplicativo, com a empresa de vocês também, e o colaborador depois se beneficia na utilização. Basicamente é isso. Hoje são terapeutas só catarinenses, terapeutas em âmbito nacional? Como é que funciona? Hoje a gente já está no Brasil todo, então, como todo o nosso atendimento é online, não importa a região. A gente consegue atender todas as empresas, todos os colaboradores, inclusive muitas empresas remotas, remotas buscam um benefício também que possa ser oferecido de maneira online. E todos os nossos terapeutas hoje, eles passam por um processo de curadoria, treinamento, apoio, e isso faz com que a gente tenha ali tanto avaliações positivas sobre a empresa, quando ela investe ali nos seus colaboradores, acho que isso também é uma visão que mudou bastante ao longo dos anos. Quando a empresa investe na saúde dos seus colaboradores, ela vê também um retorno, um give back sobre isso, porque o colaborador também se sente agradecido pela empresa. E as avaliações positivas, acho que hoje tem vários estudos que demonstram o quanto a saúde mental influencia na economia, quando a gente não investe isso, tem um estudo que fala que tem 400 bilhões de prejuízos para as empresas hoje no Brasil. Mas quando a gente investe, a gente vê os benefícios que a gente pode ter retorno financeiro sobre isso. Então, a gente consegue estar apoiando todos os lados nesse sentido. E além dos dados e estudos, a gente vê também quando vem avaliações sobre como um investimento como esse pode estar trazendo benefícios para todos os lados. Bacana. Você citou a questão dos dados, né, Liana? E quando a gente fala em tecnologia, né, principalmente a questão dos dados, é algo muito valioso, né? E eu estou pensando aqui na questão da terapia tradicional, vamos falar assim, a antiga terapia, né, aquele tete-a-tete, o pessoal, que o dado ele ficava restrito àquele profissional, ao atendimento daquele paciente, e não tinha como mensurar, né, o que está sendo mais buscado em termos de terapia, na parte mental, emocional, enfim, né, o que o colaborador sente mais em tal região. E na parte de inovação tecnológica, vocês conseguem consolidar todos esses dados para fazer melhorias em novos atendimentos também, né? Com certeza. Quando a gente fala em tecnologia, ela pode ser uma grande aliada nesse sentido. É claro que, assim, tem toda uma questão de regras, né, de conselhos, de LGPD, porque são dados muito sensíveis, a gente está falando de saúde mental dos colaboradores, então, a gente tem toda a parte de privacidade, mas a gente consegue trabalhar com alguns dados que vão apoiar tanto os colaboradores, quanto as empresas a entenderem melhor como é que está, isso mesmo, como é que está o bem-estar daquela equipe. Então, hoje a gente tem mapeamentos de saúde mental que podem estar apoiando nesse sentido, a gente consegue visualizar a taxa de agendamentos, de adesão ao benefício, e até mesmo uma coisa que a gente lançou recentemente aqui na nossa plataforma do Guia da Alma é uma gamificação. Então, a gente, quanto mais as pessoas cuidarem de si, mais elas vão acumulando pontos. A tecnologia, por muito tempo, né, trouxe algumas controvérsias, por exemplo. A gente sabe que hoje tem estudos que mostram que se uma pessoa passa muito tempo no celular, muito tempo nas redes sociais, aquilo ali não vai fazer bem para a saúde mental dela, né. Em alguns casos, pode trazer e intensificar questões de ansiedade, depressão. A tecnologia evoluiu muito rápido e a gente precisa hoje encontrar uma forma de como que a gente pode se beneficiar dela, porque ela pode trazer muitas vantagens. Uma delas é um exemplo da gente estar aqui hoje conversando mesmo remotamente sobre esse assunto, é graças à tecnologia. Então, um dos papéis que eu vejo hoje, assim, para mim como empreendedora e também para outras startups, é como que a gente pode estar trazendo soluções onde a tecnologia está a serviço das pessoas e das empresas. E aí, a gente tem a muito a contribuir, principalmente quando a gente une tecnologia e humanização. Então, trazer todos os aspectos que a tecnologia tem para nos acelerar, nos conectar, mas sem deixar o lado humano de fora. Perfeito. A tecnologia vocês utilizam também, vamos supor assim, em datas específicas. Setembro Amarelo, que é uma data bem importante nessa questão da saúde mental, que é bem em voga. Palestras online também trazem profissionais para que essas empresas que tenham acesso a esse aplicativo também possam reunir não só as pessoas que buscam por atendimento, mas também uma conscientização mais geral desses colaboradores? Com certeza. Um dos pilares que a gente tem aqui no Guia da Alma é o conteúdo. A gente sabe que a informação é uma super galhada na prevenção. É claro que quando a gente tem um caso grave, a gente vai ter que tratar ele de uma maneira emergencial, mas se a gente já tiver acesso a conteúdos, a informação, uma conscientização, nós conseguimos trabalhar a saúde de forma preventiva. Então, um exemplo que eu trago é que muitas vezes a gente está com sintomas de alguma questão, de uma ansiedade, de uma depressão, por exemplo, só que a gente não tem a informação do que são aqueles sintomas. Como que eu poderia buscar ajuda? Quando a gente traz esse tipo de conteúdo, a gente vai saber compreender melhor o que a gente está sentindo, a gente vai saber que precisa procurar um especialista, por exemplo, para estar trabalhando essa questão, um profissional da saúde. Então, a informação vem como uma forma de nos alertar. E principalmente, como você falou ali, numa campanha de Setembro Amarelo, que é um tema super delicado sobre valorização da vida, às vezes uma informação pode mudar a vida de alguém, pode estar se salvando ali. Então, a gente também sempre orienta que as empresas, muito mais do que oferecer um benefício, ou até mesmo fazer uma ação específica, que coloquem no dia a dia da sua empresa, na sua cultura, falar sobre esse tema. Porque assim as pessoas vão se sentir mais à vontade, mais acolhidas para pedir ajuda no momento que precisam, ou para compartilhar alguma melhoria, alguma coisa que precisa ser ajustada ali, para que todo o time trabalhe de uma forma mais leve, mais produtiva, mais feliz. Qual que é a utilização da tecnologia na prática nesses atendimentos? É o colaborador com o seu celular pessoal? A empresa disponibiliza um local para que ele possa fazer esse atendimento? É da casa dele, no conforto da casa dele? Como é que funciona essa relação? É um aplicativo? É um site? É uma ligação? Como que é feito o atendimento? Bom, hoje a nossa plataforma é totalmente web, então você pode utilizar tanto do computador, quanto do celular. E a nossa principal solução é estar conectando uma pessoa com o terapeuta e a terapia ideal para o momento dele, para a necessidade dele. Muitas pessoas, às vezes, deixam de buscar uma ajuda por não ter isso de maneira acessível ou também por não saberem por onde começar, por onde iniciar. Então, hoje a tecnologia também nos ajuda nesse sentido. Aqui a gente desenvolveu um algoritmo que vai dar a indicação da terapia ideal, a gente consegue ver avaliações, consegue ver informações no terapeuta, vídeo da apresentação, antes de se conectar com ele. Então, a tecnologia nos ajuda nesse sentido, que não é aquela coisa que você vai ter, às vezes, uma surpresa quando chega no consultório. Você já consegue antecipadamente se conectar com esse profissional, em caso de precisar de qualquer apoio, tem também a nossa equipe, tem conteúdos ali para estar auxiliando. E aí, a gente sempre deixa muita vontade para a pessoa e o terapeuta estarem combinando um horário onde ele esteja num local seguro, preferencialmente em casa, num local sozinho, para poder realizar essa sessão da melhor maneira possível. Perfeito. A gente vai continuar esse papo aqui com a Liana Kiara Dia também, ela que é fundadora do Guia da Alma, uma startup voltada à área da saúde mental, que foi criada em 2016. E o tema de hoje do Programa Santo Inovação é justamente esse, o apoio, o auxílio da tecnologia voltado para a questão da área da saúde. Então, voltamos já com o Programa Santo Inovação aqui na TVA. Não saia daí. Voltamos com o Programa Santo Inovação aqui pela TVA. Hoje recebendo a Liana Kiara Dia, fundadora do Guia da Alma, startup criada em 2016, que versa aí da questão da saúde mental. E esse é o tema do programa de hoje, como que a tecnologia e a inovação auxiliam na área da saúde. Liana, a gente fala muito também aqui no Programa Santo Inovação sobre a questão da inteligência artificial, né? Não é nada novo, mas que no último ano foi muito falado. Quando a gente fala em atendimento virtual na área da saúde, a inteligência artificial também já vem sendo inserida? Sim, nunca se falou tanto em inteligência artificial como nos últimos meses, justamente porque vem causando uma série de mudanças na nossa vida, na nossa maneira de nos relacionar com a tecnologia. E tudo isso vai também trazer impactos na nossa saúde mental. Então, como é algo muito novo, tem causado insegurança, tem causado uma certa ansiedade nas pessoas, eu acho que como a gente falou no primeiro bloco, é uma questão da gente entender como que a gente vai utilizar isso a nosso favor e de maneira saudável. Hoje existem muitas soluções com inteligência artificial já indicadas para a área da saúde, não só sobre saúde mental, mas nas várias áreas da saúde que venham a contribuir para tornar mais eficientes e mais precisos, por exemplo, resultados de exames. Isso pode nos ajudar na prevenção. Tem outras questões também que podem estar trazendo informação de maneira mais facilitada para as pessoas em torno do seu autoconhecimento. mas uma coisa que a gente sempre fala é que a tecnologia não substitui os humanos. Então, como que a gente pode caminhar integrando as duas coisas? Hoje, uma inteligência artificial ela pode dar, por exemplo, um primeiro atendimento, uma primeira informação para a pessoa, mas não vai substituir ali um trabalho de um terapeuta, por exemplo. Então, a gente sempre parte dessa visão e está atento a como que isso está nos influenciando, como que isso está nos impactando e como que a gente, tanto como pessoas, como profissionais, como empresas, a gente pode trabalhar isso agregando com muita ética de uma maneira saudável para a sociedade. Perfeito. E nesses sete anos aí, desde a fundação, lá em 2016, toda a experiência que vocês adquiriram durante esses sete anos, o que você enxerga como a principal necessidade que as empresas batem o martelo e vão procurar ajuda, vão procurar alguém especializado para oferecer esse tipo de serviço aos nossos colaboradores. Você falou no bloco anterior da questão do excesso da utilização de celulares, meios digitais, que seria um dos motivos, mas além desse. Até abrindo aqui um parênteses, quando a gente iniciou a nossa startup, acho que o início de... toda startup é desafiadora, mas quando a gente falava em saúde mental, terapia online, lá em 2016, a gente tinha muitas barreiras. E aí hoje é muito bom ver o mercado mudando, o mercado mais aberto em falar sobre esse tema. E aí a gente recebe muito das empresas a questão de perceber os seus colaboradores com questões de saúde mental e não saber como lidar. Então, muitas vezes, um colaborador que era super produtivo, batia todas as metas, às vezes ele parou com esses bons resultados. Possivelmente algo está acontecendo ali com ele ou uma pessoa, um colaborador que está sempre com ansiedade ou às vezes é um problema pessoal, mas como a gente sabe, vida profissional, pessoal, estão conectadas e aí quando a gente não está bem, a gente não vai ser totalmente produtivo, a gente não vai estar tão motivado ali no trabalho. Então, hoje as empresas começaram a perceber que existe uma demanda de saúde mental e assim, em algum momento, todos nós vamos precisar de algum apoio. Hoje é só a gente pensar, às vezes a gente ou alguém muito próximo está passando ou passou por uma questão. Os números em torno de questões de doenças mentais, de desafios em torno da saúde mental são muito grandes, principalmente no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo, o mais depressivo da América Latina. Então, as empresas precisam estar de olho nisso. Só que, como é um tema que começou a ser falado há pouco tempo, muitas empresas ainda não sabem como lidar ou até onde podem ir. Então, a gente trabalha tanto essa parte da informação, ajudando, por exemplo, os fundadores, empreendedores, líderes a identificar na sua equipe quando um colaborador talvez está precisando de um apoio, como que as empresas podem abordar esse assunto para criar um clima de segurança emocional. E aí, claro, vem também um benefício para apoiar as empresas a oferecerem um atendimento profissional para esses colaboradores. Essa plataforma, você falou aí da questão dos fundadores identificarem, mas essa plataforma também é direcionada para os próprios fundadores e seus sucessores também, né? Com certeza. Na verdade, às vezes a gente fala em saúde mental, pensa na empresa com base nos dados ou então em como vai beneficiar a equipe, mas os próprios fundadores de empresa também precisam de muito suporte emocional. Eu, como fundadora, tenho lugar de fala e participando de vários grupos de fundadores, principalmente de startups, a gente vê o quanto estar nessa posição exige resiliência, exige muito preparo emocional, porque às vezes a gente super comemora que recebeu um novo cliente, a equipe está expandindo, mas depois pode surgir um desafio, pode ter todo o estresse, as ansiedades ali do dia a dia. Então, a gente precisa também ter um preparo emocional para estar conduzindo, para estar lidando com esses desafios do dia a dia de maneira mais assertiva e também para conduzir, para inspirar a equipe. Infelizmente, hoje ainda existe muito estigma em torno desse assunto. Então, a gente vê muitos casos, por exemplo, de CEOs tendo burnout e aí a equipe e a empresa vai estar prejudicada, porque o seu fundador ou o seu CEO não vai estar ali para conduzir. Enfim, toda essa equipe vai estar sentindo isso de alguma forma. Ou mesmo quando um colaborador se afasta, aquela equipe que fica também sente a balada, vai ter que estar pegando aquelas demandas que ficaram. Então, todos os lados estão envolvidos quando a gente fala sobre saúde mental nas empresas. E principalmente quando a gente fala ali nos founders, a gente pode começar pela gente ser um exemplo, estar criando também um clima mais favorável para falar sobre esse tema. Sobre decisões estratégicas também, Liana, acredito que seja uma forma do fundador ou do gestor entender como lidar. Vamos supor, uma empresa é dividida por setores. setor financeiro, setor de contabilidade, setor de RH. Se existe lá uma empresa, vamos falar de uma grande empresa, um setor que está buscando mais uma ajuda emocional e em primeiro momento não tem problema nenhum, pode ser uma simples coincidência, mas se isso se torna recorrente, de repente tem que ter uma decisão da gestão, da diretoria da empresa, porque de repente algo está ligando um sinal de alerta ali também, né, Liana? Certeza. E quando tem um sinal de alerta, já é algo que está aparecendo, está se repetindo. E possivelmente tenham muitos outros casos silenciosos ali que não estão sendo medidos e vão ver a gatona em algum momento. Então, principalmente se uma empresa já identificou sintomas, alguns dos que a gente falou aqui, mas tem muitos outros, né, cada pessoa, cada líder ali vai ter conhecimento sobre a sua área, sua equipe. Então, se você identificou algum sintoma que precisa de algum cuidado, não hesite em buscar apoio profissional, buscar alguma forma de estar ajustando isso antes que se torne um caso ali mais grave. Você como empreendedora, né, nessa questão da área da saúde, em tecnologia e inovação, como que você enxerga o nosso estado, o estado de Santa Catarina, em parte de investimentos, em parte de inovações, quando a gente está falando voltado para a área da saúde, principalmente, né? Novas startups vêm surgindo, como é que está o incentivo, como que você enxerga de maneira geral esse mercado aqui no nosso estado? Bom, o Guia da Alma nasceu em Florianópolis e eu sou muito grata, assim, porque na cidade e no estado existem muitos incentivos, muitas capacitações, programas de aceleração que foram super importantes para a construção da nossa plataforma, da nossa startup e do nosso próprio desenvolvimento como empreendedores. Então, hoje, em Santa Catarina, na verdade, se destaca, né? Como um polo de inovação do Brasil e, estando dentro desse meio, eu posso afirmar isso, não apenas pelas health techs, mas existem várias outras soluções também que estão emergindo, várias outras áreas, né? De inovação e tecnologia e a gente é muito bem apoiado em torno disso, existe um ecossistema de muita colaboração, tanto de iniciativa das startups, dos fundadores, mas das próprias organizações também que fazem parte desse ecossistema. Então, é muito positivo, existem alguns estudos do próprio Sebrae e outras organizações que mostram realmente o crescimento dessa questão da tecnologia hoje no estado de Santa Catarina. Eu te apresentei lá no começo do programa, no começo do bloco também, como fundadora, várias vezes falei fundadora, mas você também é SMO, chefe de marketing, mas como é que surgiu essa questão da saúde mental? Você brevemente falou lá da ideia do seu sócio lá em 2016, você é mais da área da tecnologia, mais da área da saúde, mais da área do marketing, como é que é a sua formação? Ai, vamos lá. Olha, como fundadora de empresa, eu vou ser sincera que abriu o jogo que a gente está, na verdade, em todas as áreas. Então, hoje eu sou diretora de marketing, mas justamente porque eu vejo um dos nossos pilares como a informação de estar levando conteúdo até mais pessoas para justamente fazer essa educação de mercado em torno do tema de saúde mental. E hoje a gente tem um time de mais de 250 terapeutas que daí realizam os atendimentos e são nossos parceiros dentro da plataforma. Então, hoje o nosso time ele é bastante voltado para a área de marketing, produto, vendas, CS também e a gente tem toda a nossa rede que vai fazer os atendimentos ali com as pessoas. Perfeito. E com relação à barreira geográfica, né, Liana, que é bem importante falar também, isso também, acredito eu, tem uma redução de custo também nesses atendimentos, né, que é bom para a empresa, também bom para o colaborador. Como é que funciona a questão de planos de saúde desses colaboradores? É aceito, não é aceito? É uma parceria feita diretamente com a empresa e se por ter essa questão da barreira geográfica quebrada, o profissional de qualquer região, de qualquer estado pode fazer esse atendimento também, se existe realmente uma economia de maneira geral aí, não só para a empresa como para todos os participantes desse processo. Legal. Bom, essa é uma dúvida que muitas empresas têm quando que eu vou começar a investir na saúde mental dos meus colaboradores. A gente fala que é sempre desde o dia 1, porque como a gente falou aqui, né, durante todo o programa, a saúde mental vai estar interligada a todos os fatores da empresa, porque a gente está falando de pessoas, e as pessoas constroem a empresa. Então, é bem importante que a gente tenha esse cuidado desde o princípio, e justamente porque a gente ser uma startup, a gente desenvolveu ali planos acessíveis para que mesmo pequenas empresas, pequenas startups possam estar investindo nesse assunto e cuidando dos seus colaboradores, e também de maneira geral a estar visualizando a sustentabilidade da empresa a longo prazo com uma equipe saudável. Então, não há barreiras geográficas, né, como os atendimentos são todos online, muitas empresas hoje que são remotas, são híbridas ou até mesmo presenciais, preferem investir num benefício que seja online, justamente porque a pessoa pode ter a facilidade de encontrar o profissional que mais se identifica, com mais opções, estar reservando ali na agenda um horário que seja mais acessível, fora do horário de trabalho, para fazer no conforto da sua casa. Então, a tecnologia nos traz todas essas facilidades para que a gente seja mais acessível a terapia, o cuidado com a nossa saúde mental. Iliana, estamos indo para a reta final do programa aqui. Que considerações finais você traz para a gente encerrar esse nosso tema de hoje, esse nosso bate-papo? Bom, quero agradecer a vocês por terem acompanhado aqui o programa, nosso bate-papo e lembrar que saúde mental é um investimento, seja na sua empresa, na sua equipe, na sua vida ou das pessoas próximas a você. Então, se tem algo que você quer melhorar, tornar hábitos mais saudáveis, não hesite em buscar ajuda, existem soluções para isso que estão à sua disposição. Obrigado, Iliana, mais uma vez pela sua participação e obrigado a você também que nos acompanhou aqui em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. até o próximo programa. Até o próximo programa.